No céu o luto é banido, enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos vão encontrar Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, da glória que laei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor Aleluia Senhor Glória a Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Eu te apresento Senhor o fim dessa campanha O encerramento meu Deus, que esse é apenas o começo, é o primeiro dia Ainda temos dois dias meu Deus, eu sei Senhor que o Senhor irá nos fortalecer O Senhor irá dar respostas Senhor para o que precisamos meu Deus Abençoa Senhor as pessoas que estão fazendo parte Senhor desse propósito Senhor Que em prol da tua obra, o crescimento da tua casa Ó meu Deus, eu creio Senhor na providência meu Deus Sabemos Senhor que a fé são atributos de pessoas que estão ligadas com teu reino Com a tua casa meu Deus Pois não podemos ver, mas podemos crer Senhor E podemos contemplar meu Deus que já deu tudo certo Senhor Jesus Ó Pai eterno Senhor da glória Eu te apresento meu Pai a nossa congregação Senhor Jesus A tua casa Senhor, nos fortalece meu Deus Para estarmos na frente dessa obra meu Deus Ó Senhor Jesus, fortalece, fortifica a minha família Fortifica nossos líderes meu Deus, ministeriais Senhor Jesus Cada pastor, cada membro, cada congregado Senhor Ó Pai, talvez eu não tenha Senhor as melhores palavras Talvez eu não tenha o melhor cântico, o melhor vovô Talvez eu não tenha a melhor fala que seja agradável aos ouvidos, meu Deus Mas eu tenho Senhor aqui no meu peito um coração que clama por Ti Um coração quebrantado Senhor que Tu conhece meu Pai Ó Senhor Jesus, perdoa meu Deus os meus pecados Senhor Eu sou falha o tempo todo, meu Deus Mas Senhor, que a Tua graça venha me alcançar nesta noite, meu Deus Que o Senhor possa tomar de conta, meu Deus Dos meus frutos Senhor, nesta terra Ó Pai eterno, é tudo que eu te peço Senhor E por fim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus